O que foi o encontro com o Emir sobre o que vocês falaram? Há poucas informações sobre isso para a gente. Olha, primeiro, o encontro com o Emir foi importante por duas razões. Primeiro, porque o Brasil voltou a participar da geopolítica mundial e o Qatar é um parceiro importante. É só importante lembrar que, quando eu vim aqui a primeira vez, nós tínhamos uma relação comercial de 36 milhões de dólares e agora ela já está em 1 bilhão e 600, com potencial de muito investimento do Qatar, sobretudo na questão de novas pesquisas, a exploração de petróleo no reflorestamento do país, a manutenção de uma agricultura de baixo carbono. Eles têm muito interesse, sobretudo nesse instante que o Brasil está fazendo uma televisão energética muito forte e eu acho que eles vão ter muito interesse. A segunda coisa é o agradecimento ao Qatar, porque o Qatar teve um papel importante para a liberação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. ainda tem mais brasileiros lá ainda, na liberação de um refém, sabe, que ainda pode ser liberado por esses dias. E eu vim agradecer a ele. E daqui nós vamos para a COP, sabe, discutir a preservação da floresta amazônica e ver se os países ricos estão dispostos, efetivamente, a fazer os investimentos para os países que têm florestas, manter suas florestas em pé e o povo tomando café, almoçando e jantando todo dia, porque embaixo de cada copa de árvore mora um cidadão brasileiro. A questão do financiamento é a mais difícil de todas? De realmente eles simplesmente, esses 100 bilhões de dólares, virarem realmente uma realidade? Olha, nós estamos propondo a criação de um fundo permanente. Para você manter o planeta, sabe, habitável e todo mundo vivendo confortavelmente bem, não é apenas dar ajuda para não desmatar. É fazer com que se mantenha a floresta em pé para sempre e que se tente reflorestar aqueles lugares que não têm mais floresta. No caso do Brasil, nós temos mais de 40 milhões de hectares de terras degradadas e que nós poderemos recuperar, não apenas para plantar comida, mas para poder reflorestar ou florestar com aquela madeira que a gente quiser. Então, nós estamos com um vasto programa, muito grande programa de investimento em energia verde e renovável. Nós estamos com um vasto programa na recuperação dessas terras degradadas e eu acho que a discussão que vai se dar na COP ainda pode não ser decisiva. Mas eu acho que nós vamos ter que mudar o jogo para que as pessoas aprendam que o planeta não está brincando, o planeta está avisando. Cuidem de mim, porque senão é vocês que vão perder. E o ser humano não pode continuar sendo irracional. Ele não pode ser o único animal vivo a destruir o seu habitat natural. Ou seja, é a única espécie que mata sem fome. É a única espécie que rouba sem precisar. É a única espécie que destrói a cama que dorme que precisa se reeducar e o humanismo precisa voltar a prevalecer nas nossas decisões. Esses 100 bilhões que já deveriam ter sido investidos ao ano, desde 2020, pelos países ricos. O senhor tem cobrado muito isso. O senhor acredita que seja possível chegar a um acordo para isso? Eu não acredito. Eu, sinceramente, acho que é preciso ter... Primeiro, é preciso que as lideranças políticas do mundo tomem decisões mais corajosas e mais rápidas. Ou seja, nós precisamos ter uma governança global para ajudar a cuidar do planeta. Porque se você tomou uma decisão qualquer em benefício do mundo e ela tiver que ser votada internamente pelo seu Congresso Nacional, significa que ninguém vai cumprir. Vamos pegar... Até hoje, os Estados Unidos não cumpriam o protocolo de Kyoto. O Acordo de Paris não foi cumprido em quase lugar... lugarinho do mundo. Então, se os governantes democratas querem continuar sendo acreditados pelo povo, é preciso que a gente comece a fazer as coisas que as pessoas estão achando que nós devemos fazer. Não dá para brincar. A gente está vendo enchente onde antigamente não tinha. A gente está vendo seca onde antigamente não existia. A gente está vendo furacão. A gente está vendo coisas acontecer no planeta que não era esperada acontecer há 10 anos atrás. E agora está acontecendo real. É só ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É só ver o que está acontecendo no Amazonas. Você imagina o rio Tapajós vazio. Um rio que tem lugar que tem até 32 metros de largura vazio. Ou seja, então significa que o planeta está alerta e está nos avisando. Se cuidem, porque senão eu paro de cuidar de vocês. Obrigado, presidente. Obrigado.